E aí 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 Olha só essa aqui até vovó vai fazer tá Como cortar garrafa de vidro usando ó O riscador tá de vidro Esse aqui é pra você ó que tava procurando Como cortar garrafa de vidro tá de uma forma fácil Rápido simples e eficaz Acompanha aí o vídeo tá Vamos lá Bom pessoal e vamos lá ó tá aqui ó Vamos usar o riscador tá Vamos usar aqui um copo certo E uma garrafa de long neck Essa aqui é de 330 ml tá Long neck O riscador você vai encontrar em loja de construção tá Que vem de material de construção certo Esse aqui me custou 23 reais Quando eu comprei tá Então aqui vamos usar só isso Um copo A garrafa E o riscador Acompanha aí o procedimento Então aqui é o seguinte ó Vamos colocar a garrafinha aqui ó Dentro do copo tá Vamos pegar aqui ó E vamos Apoiar aqui ó Quem quiser colar o copo tá Colar ou apregar o copo tá O cano Aqui eu falei com um copo ó Mas você pode tá fazendo Com um cano tá PVC que caiba dentro da garrafa Aqui é bem improvisado ó Eu vou só encostar aqui assim ó Coloquei aqui a garrafa dentro do copo Vou colocar o riscador aqui ó Tá E aqui eu tenho que fixar bem aqui Esse riscador aqui Deixar ele bem certinho Pra não ficar troncho Tá E Ao mesmo tempo forçar aqui ele pra Forçar o copo tá Pro copo não ficar balançando Então aqui eu vou só aqui ó Aqui na garrafa ó Eu vou ó E vou girando ela aqui ó Ó Bem devagar ó Pra não sair troncho o copo Certo? Ó Vou olhar aqui ó Tá? Sem pressa Ó E ele vai dar uma volta certinha ó Será que dá pra vocês verem aqui ó Ó Aí pessoal Tá vendo aqui ó Ficou bem riscadinho ó Tá? Ó Certo ó Bem riscadinho Dei duas voltinhas tá? Você pode passar só uma vez Uma vez só Tá? Ou então você pode passar mais de uma ó O ideal é uma vez só tá? Mas se você passar mais de uma Você vai ter Um corte melhor E mais perfeito tá? Ó O que eu quero fazer ó Pra ficar mais fácil Pra você aí que tá me acompanhando tá? Ó Ó Aqui ó Já tá Perfeito ó Tá? Olha aqui pessoal ó Vamos usar aqui uma vela tá? Uma vela Beleza? Ó Vamos colar aqui na mesa Vamos usar aqui um óculos tá? Proteção ó Pessoal pede muito aí Pra poder usar um óculos de proteção né? Pra não tá ter nenhum problema aí Certo? Agora aqui ó Vamos passar a garrafa Somente em cima do fogo aqui ó Em cima do risco Pra que o seu corte Pra que o seu corte Seja mais perfeito possível tá? Então é aqui ó E se você está gostando do vídeo Não esqueça de se inscrever tá? Deixar no seu like Porque assim o YouTube entende Que o meu vídeo é um bom conteúdo E o entrega para mais pessoas tá? Para que mais pessoas possam saber Como cortar garrafa de vidro De uma forma simples e fácil Tá bom? E fala para mim aí né? E onde você está me vendo Qual sua cidade? Qual o país né? E o meu vídeo está chegando Para que eu possa saber tá? Para que assim eu possa mandar um abraço aqui Tá bom? Ó Deve para ouvir aí Dei um estalinho já viu? Aí você continua Mais um pouquinho ó Ó Você está dando algum para ouvir aí na Na câmera aí É bem rápido tá? Ó Aqui ela já trincou já todinha já Aí eu vou aqui agora ó Pegar aqui uma buchinha aqui molhada ó Tá? E vamos ó Passar aqui ó só em cima ó No risco tá? E ó Nota que o preto da garrafa ó Ele sai tá? Limpa todinho Não fica sujo tá? Dá uma limpadinha aqui ó Quando você passa aqui a buchinha molhada Faz uma reação Conhecido como choque térmico Então faz com que o vidro Né? Ele Ele trinque entendeu? E você consiga partir Ó Ó Agora vamos ver A hora da verdade Ó E aí pessoal Perfeito corte Tá? Perfeito 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 ó ó Ó Ó Vou botar aqui um pouquinho de óleo Certo? Só um pouquinho mesmo ó ó Ó de cozinha E vamos tá lixando Como ficou o costo Ficou perfeito ó Você pode ver ali na lixa ó Tá encostando na lixa ali ó Não tem nenhuma rebarba ali ó Tá? Então aqui é bem fácil Certo? Então aqui ó Você pode tá fazendo assim No sentido circular Ou você pode tá fazendo assim ó Assim você desgasta mais o seu copo Tá? E assim não ó Ó Olha só pessoal como ficou aqui ó Tá? O trabalho aqui ó Artesanal Ó Na mão Olha só O lixamento desse copo aqui ó Acabamento com lixa de madeira Tá? 150 Já estava usada Ó Eu deixei assim esse copo ó Tá vendo? Quando só é um copo perfeito Tá? Sem nenhuma rebarba Como vocês viram aqui ó Ó A parte de cima você pode também reaproveitar e fazer Um cartiçal tá? Pode tá fazendo pra botar uma vela Certo? Não descarta isso aqui Não bota no lixo tá? Você pode reutilizar também E tá aqui ó Ó Lixamento aqui ó Topado Perfeito Você não vê nenhuma rebarba aqui ó Nada Tá? Nenhum trincamento Ficou topo Tá? Esse aqui É o modo mais fácil que você pode cortar uma garrafa de vidro Tá? Que eu mostrei aqui no meu canal Mais fácil de todos Isso é o mais simples Qualquer um pode fazer Tá? Vou testar aqui o copo ó Show de bola Vou quebrar aqui ó Um pedacinho menor Lila Vou bater aqui ó Ó Ó Quebrei aqui ó Tá? Ó Um pedacinho virou três pedacinhos aqui ó Eu tenho aqui ó Essa madeirinha aqui ó Que ela foi de um armário velho Tá? Que eu desmontei e aproveitei as peças Mas você pode tá usando um cabo de vassoura Ó Você vai pregar uma aqui Tá? E a outra você vai Parafusando Pra você tá Regulando De acordo com a grossura da garrafa Vou bater uma aqui ó Aqui ó Tem aqui duas garrafas ó Bela Ó Coisa linda aqui ó Essa aqui É um pouco mais grossa do que essa Tá? A espessura Aí pra eu cortar Essas duas espessuras de garrafa Aqui nessa maquinazinha aqui Vou cortar uma garrafa mais grossa do que essa aqui Tá? O que que eu vou fazer aqui? Essa aqui é mais fina Então ó Eu vou encostar essa garrafa aqui Vou encostar essa madeira minha Aqui ó Tá? Ó Não vou apertar muito não E vou Pafusar aqui Preguinho aqui apontado Agora eu vou aqui ó Deixa eu tirar essa garrafa aqui Botar um pouco aqui mais pra cima E de uma vez ó Tá? Não tem erro Se quiser fazer com o parafuso Ó Vocês viram aqui ó Que encaixou aqui certinho ó Tá pegando no fundo da Aqui Da madeira Botar aqui novamente ó E vou pegar outro peguinho aqui Mais aqui embaixo ó Tá? Vou segurar a garrafa aqui ó E Aí você vai querer cortar a sua garrafa aqui ó Tá? Eu gosto de cortar sempre com oito centímetros ó O tamanho ó Certo? Eu tô aqui com a tenda meiazinha Meia velhinha Mas dá pra mim ver aqui tá? Então eu vou marcar aqui ó Primeiro eu vou bater aqui um prego Ó No fundo aqui ó Certo? Da... Da garrafa aqui ó Encostando lá atrás da garrafa Ó Deixar aqui ó Também Cortar aqui ó No prego ó Certo? Tá certo? Aqui eu tenho ó A minha distância que eu quero cortar a minha garrafa aqui ó Certo? Ó Agora aqui eu vou marcar Do prego pra cá Oito centímetros Certo? Marcar aqui ó Oito aqui ó Oito Ó Aqui Vai ser justamente O lugar onde eu vou colocar O pedacinho da vela tá? De emissão de carro Então aqui ó Vou reabrir aqui ó Vou só reabrir aqui ó Com a faca ó Vou pegar aqui um pedacinho da vela ó Tá? Ó De emissão de carro E vou colocando aqui ó No buraquinho aqui ó Ela ainda não dá aqui ó Então você vai fazendo aqui ó Você vai Reabrir Até Quando ela entrar E ficar um pedacinho pra fora Você escolhe ó O pedacinho Mais pontudo ó Tá vendo ó Pra cima O lado que você quebrou Ficou mais pontudozinho Acho que vai já já aqui ó Aí eu venho com o martelo ó Ó E vou atagarinho ó Certo? Ó Pra vocês verem aqui mais de pertinho ó Tá pra ver aqui ó Ó aqui ó Um pedacinho da vela aqui ó Tá vendo ó Ó É isso aí ó Tá? Agora eu vou fazer o que agora? Agora eu vou riscar Deixa eu girar assim pra vocês verem melhor aqui Girar a garrafa ao contrário ó Aí eu vou botar a minha garrafa aqui ó Aí em cima ó E agora eu vou só fazer o que? Vou só girar ela Tá? Ó Sempre você posiciona a garrafa Pra ela não ficar riscando de forma errada Pra não riscar muito errado tá? Ó Tá vendo aqui ó O risco ó Tá? Vou encostar aqui Vamos continuar ó Aí você testa Se pra um lado não tá riscando de bem Você volta pro outro tá? Ó Sempre verificando se tá encostando aqui no prego ó Tá certo? A garrafa Pra não ficar errado Ó Tá vendo aqui? Quanto mais eu passo ó E noto que o risco ó Tá? Ele tá perfeito ó Agora que já tá na hora de eu fazer aqui o A segunda parte tá certo? Acompanha aí Agora aqui pessoal Eu vou fazer aqui ó O segundo processo ó Que é com a vela aqui ó Tá? Comum Aqui fora hoje o tempo tá um pouco parado Não vou lá pra dentro hoje Espero que consiga fazer aqui né? Porque aqui é o seguinte ó Você tem que passar a garrafa em cima daqui da vela Tá? Somente em cima do risco Se possível só em cima do risco Por quê? Porque fazendo isso Tá? Vai sair mais perfeito o corte da garrafa Tá certo? Então não tem como ter tanto erro Na hora de você tá lixando tá? Ó Tá fazendo muito vento ó Então isso atrapalha bastante Atrapalha muito eu fazer esse corte Tá? Ele ficar certinho Mas eu vou tentar aqui Você pode tirar daqui Achei essa corte Ficó Ficó Aqui Vai sair da corte Ele passar aqui Vai sair da corte Olha isso Oi 1998 Música 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. O que aconteceu. Sabe por que pessoal? Eu deixei tampado. Não deixe tampado. Para isso não acontecer. Mas olhe só. A perfeição. Desse corte. Tá? Ó. Vocês estão vendo aí? Ficou top demais. Chique demais. Olha a mistura dessa garrafa. Tá? Ó. Pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E para quem não conhece, meu nome é Marcelo. E hoje eu vou estar aqui. Tentar cortar. Aqui essa garrafa aqui. A garrafa quadrada. Tá bom? Que muitas pessoas. Estão pedindo para mim fazer vídeo. Cortando garrafa quadrada. Aqui no canal tem alguns vídeos. Cortando garrafa de long neck. E garrafa de 600 ml. Pedindo para eu fazer um suporte. Quem vocês podem ver e observar. No vídeo da garrafa redonda. Eu rodo ela lá. Uma peça que eu fiz de madeira. E um cabo de vassoura. E essa aqui na ponta. É um pedaço de vela de ignição de carro usada. Inscreva no canal. E compartilhe. Se for a sua vontade. Compartilhe com as redes sociais. Que você tem disponível aí. Facebook. WhatsApp. Instagram. Que você puder divulgar aí. Meu vídeo. Meu conteúdo. Eu fico até vocês. Tá certo? O que eu vou inventar aqui? Hoje eu vou inventar aqui. De uma forma aqui diferente. Tá certo? Essa garrafa aqui. Ela tem aqui um relevo. Ela tem aqui um relevo. Da natural aqui. Da garrafa. Aqui eu vou mostrar para vocês. Cortando aqui. Essa garrafa aqui. Se der certo. Lembrando. Nunca fiz. Cortando garrafa quadrada. Aí vai ser a primeira vez. Eu vou utilizar aqui uma régua. Uma régua. Então. Isso aqui é um esquadro. Você pode usar como um régua. Eu vou usar aqui. Como básico. O que eu vou fazer aqui. Já que eu não inventei. O suporte. Para girar essa garrafa. Eu ainda vou inventar. Tá bom? Eu vou inventar isso aí. Fé em Deus. Eu vou inventar isso aqui. Para as pessoas que estão tendo aí. Como cortar de uma forma mais fácil. Mas aqui. Para fazer um vaso. Para decoração para sua casa. Eu vou estar cortando aí. As garrafas de John Walker. Para fazer copo de whisky. Também. Fica muito bacana. Quem bebe aí. Para fazer copo de whisky. Vai ficar bem legal. Então aqui é o seguinte. Eu posso usar aqui o esquadro como guia. Ou então. Se você tiver um pouco de prática. Você vai aqui. Com essa pontinha aqui. Tá certo? Dá uma velha ignição. Eu vou vir aqui. E vou sair riscando aqui. Por cima aqui. Beirando. E já observa. Que eu vou riscando aqui. Ela vai fazendo aí um estaluzinho. Vocês estão vendo aqui. Deixa eu focar bem aqui. Para vocês verem. Tá certo? Então. Eu posso riscar assim. Ela já tem essa fissura aqui da garrafa. Mas já me ajuda aqui um pouquinho. Não sei na hora do corte. Nem se vai ficar bom. Ou então aqui. Eu posso segurar aqui o esquadro. Ou então uma régua aí. Pode ser uma régua. E eu vou vir aqui. Fazendo o risco. Bênando aqui. O esquadro. Tá certo? Observem bem aqui. A sexta. Ó. E aí I've got courage to guide me through the dark I've got courage to follow my own hearts I've got courage to follow my own hearts Well, I feel that I've already been here for a minute We're here with the bruxinha molhada, right? Vamos passar aqui em volta Vamos ver se vai dar certo Primeira vez Uma garrafa quadrada Vamos ver aí Eu nunca fiz esse corte Esquentou bem minha garrafa Vamos passar aqui devagarzinho Vamos ver o que vai sair aqui Vamos ver Vamos ver Olha A diferença Olha o que é isso Olha Voltou junto Tá bom Vai envolver aqui o barbante Tá bom Na linha aqui da água Tá bom pessoal O corte aqui da garrafa Vocês aqui vão determinar A altura da água Vocês querem que a água Fique né Porque a água aqui dentro Ela vai evitar pessoal De esquentar aqui a parte de baixo da garrafa Né Esse é o motivo da água Dentro da garrafa Ela vai só esquentar Pra aqui e pra cima Então O que é que eu vou fazer aqui agora Vou agarrar aqui um pouquinho Eu vou agarrar aqui um pouquinho Que eu achei aqui muito a água Tá aqui ó Ele medou bem o barbante Né Troquei de barbante aí pessoal Porque o outro já tava Tava muito encharcado Ficou meio molhado Certo A gente vem aqui ó Certo Só colocar fogo aí ó E esperar aí pessoal Certo Ou ela corta aí Naturalmente Ou ela corta pessoal Através do choque-terro Beleza Só aguardar aí um pouco Tem que esquentar bem pessoal Pra poder acontecer com o choque-terro Vamos lá Ó Uma já foi pessoal Uma já foi aí Vamos lá ver aí Se ela vai cortar por ela mesmo Olha aí pessoal Tocou aí ó Vocês viram aí pessoal Quentou um pouquinho aí Não cortou por ela mesmo Mas voa longe A outra aí ó Olha o corte aí pessoal Vocês viram aí Tá vendo aí Perfeito pessoal Olha o corte A outra aqui pessoal É um pouquinho quente Mas ela não chegou a partir Ela vai aqui ó Olha aí pessoal Fala aí pessoal Beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim Até já todo mundo bem aí A santa paz de Deus Amém? Hoje aqui um vídeo aí Que tá sendo bem pedido Aqui pela galera Que acompanha o vídeo De corta de garrafa Aqui no meu canal Certo? Especialmente aí Para as mulheres aí Não deixando os homens de fora Mas as mulheres São mais interessadas Nesse assunto Elas estão pedindo muito Elas estão pedindo muito aí Que eu faça o furo Na garrafa Certo? Então você pode cortar A garrafa de vinho Garrafa de cerveja Toda uma garrafa de cerveja Aqui ó Beleza? Dessa marca aí Certo? Vou aqui fazer o corte Um cortadorzinho aqui Artesanal E também vou fazer o furo Pra que esse furo aqui Esse furo serve Pra fazer vaso Você pode tá cortando a garrafa Ou deixando na cor natural dela Ou então tá vindo pintando aí Certo? Tá pintando Usando a sua imaginação A sua criatividade Beleza? Pra isso Eu vou furar aqui Eu comprei aqui ó Comprei essa broca diamantada Essa broca aqui ó Ela me custou R$22 É uma broca diamantada Certo? Própria Pra furar vidro Tá bom? A espessura dela São de 6 milímetros Né? Pode ver Tá novinha aí ó Comprei Tá com uma semana Comprei Eu não usei Vou usar a primeira vez Né? Vou fazer aqui Esse teste aqui Pra furar Essa garrafa aqui Eu vou fazer ela de vaso Certo? E esse aqui também ó Pra tá fazendo de vaso aí Beleza? Olha aí pessoal Feito o risco aqui já ó Certo? Aí vamos agora aqui fazer aí O procedimento de fazer o segundo processo Beleza? Bom pessoal Então eu venho aqui dentro de casa Porque lá fora tá muito vento Tá ventando bastante Pra fazer o segundo processo aqui ó Eu queria fazer lá fora mesmo Por uma vez só Mas Não tem como porque a vela vai apagar Aí eu venho aqui ó Eu vou colocar ela aqui certinho E vamos aí tá Passando aqui Só em cima aqui do O risco Como nós fiz Beleza? Seca aí de um minuto aí Pra fazer esse risco aí Pra tá vindo separar aí As duas partes da garrafa Tá certo? Ó pessoal Já deu o estalozinho já aqui E a garrafa Beleza? Agora aqui é o ponto certo De fazer aí De passar aqui a buchinha molhada ó E criarmos aqui O choque térmico Beleza? Ela já clicou aqui Eu vou fazer aqui ó Bem cuidado isso aqui ó Só em cima do Onde você passou aqui a vela Na vela Tá certo? Eu senti aí Se vocês deram pra vocês ouvir aí Que deu um estralozinho certo? E vai aqui ó Vamos causar aqui o choque térmico Agora Tá bom? Tomara que tenha ficado certo aí O corte né Não tenha ficado tão imperfeito Nunca cortei essa garrafa de cerveja A primeira vez Tá certo? Queria fazer algo diferente Pra vocês verem aí Que realmente dá pra cortar aqui Com esse material reciclável Agora vamos ver aqui Se realmente separou né Vamos lá Ó aí Ó rapaz Nem botei força Vocês viram só? Que coisa bela aí ó Nem botei força pessoal Nem botei força Já foi quebrando aí Pessoal Tá um vento Tá ventando bastante hoje Ó Voltei aqui fora ó Pra vocês verem aqui O corte ó Tá certo? Ficou aqui ó A força imperfeiçãozinha aqui ó Que vai sair na lixa Isso aqui você vai lixar em torno aí de 7 minutos aí Você consegue lixar isso aqui Rapidinho aqui Beleza? Manual Tá certo? Olha aí ó Ó Se vocês puderem ver aqui ó Pode ver aí ó Não tem enganação certo Aqui eu não faço enganação com ninguém Beleza? Aí ó É a prova que aqui ó Material reciclado Dá pra você fazer aí No seu trabalho achando Com garrafa Top E aqui vai ser um vaso lindo aí Beleza? Vamos olhar agora Fazer aí O furo Nesse vaso Primeiro de tudo Vamos lixar aqui Esse vaso Tá certo? Vamos utilizar aqui a lixa 80 Lixa d'água Certo? Ó E depois da 120 A gente vai fazer O acabamento no vaso Beleza? Beleza? Bom pessoal Terminando aqui ó De lixar a parte de cima Aqui na garrafa Nós vamos lixar aqui ó A quina de dentro E a de fora Beleza? Depois vamos botar ali Pôndo aqui a garrafa todinha aqui Tirar todo o rótulo Fazer nosso vasinho aí Valeu? E aqui é o seguinte ó Pra acabamento Nós vamos usar aqui Uma lixa 120 Também de água Certo? Da água Vamos estar deixando aqui ó A parte de fora E dentro Só na quinazinha E tá aqui pessoal O trabalhozinho aqui ó Concluído certo? Lixado já Com a lixa 80 E 120 Valeu? Agora aqui ó Vamos só dar aqui agora O início Pra fazer o furo aqui Pra fazer nosso vasinho aí Beleza? Aqui a garrafa pequena Só basta mesmo Um furo aqui É o que é o suficiente Né? Um ou dois aqui Mais ou menos Pra poder fazer Um outro de vaso aí Né? Vamos lá Já vi que a broca pessoal A broca é excelente Viu? É excelente aí ó Já Começou a fazer aqui Não pode forçar muito Que se não vai quebrar a garrafa Tem que deixar furar aí Normal Sem botar força Valeu? Viu? 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 Olha aí pessoal Pra quem tinha dúvida aí É possível sim furar sua garrafa E fazer aí seus vazinhos aí Tá bom? Acompanha aí o procedimento Valeu? Virou aqui pessoal Coisa linda aí Show aí de bola Maravilhoso Fiz o furinho aqui Como vocês puderem ver aí Certo? Um furinho só aqui Já baixa aí Pra você tá fazendo aí O dreno da sua água Tá certo? Coloquei aqui umas pedrinhas Aqui no final Aqui no fundo Pra fazer o dreno Pra não tá Ficando na perda aqui A terra e tá Tapando o furo aqui E esse aqui É um pouco mais fino Mas vocês conseguem fazer O furo dele aí Tranquilamente Beleza? Um furinho só aqui pessoal Já é o suficiente Você tá fazendo o dreno da sua água E aí E aí E aí E aí E aí já deu os instalinhos aqui pessoal vai embora ver agora né como é que vai sair aqui nosso copo dessa garrafa aqui a mulher e aí e aí e aí e aí e aí e aí aí e aí e aí e aí Saiu aí, ó Quase perfeito aí, viu Show de bola Bom pessoal, eu vou utilizar aqui pra usar Pra lixar meu copo aqui que eu fiz Pronto esse aqui, ó Ficou aqui quase perfeito, né Como esse aqui Que quebrou aqui meio errado Porque eu fui cortar com o estudozinho aqui, ó Né Aí o parafuso ele entrou Dentro da garrafa, furou, né Fez um buraco Aí por esse motivo, né Na hora de cortar aqui o choque térmico não saiu certo Tá bom Mas vou tentar recuperar aqui esse copo Pra não perder ele E aqui, ó Pra usar aqui a minha lixadeira caseira que eu fiz com o motor liquidificador Né Aqui em cima é um tampozinho de madeira É um MDF De Aquele de fundo da roupa, né Que ele é de 5 milímetros Então aqui, ela é duro, né Então se você for lixar aqui, direto aqui Ele vai quebrar o copo, né Não vai suportar Então pra isso eu vou usar aqui, ó Um carpetezinho aqui, ó Eu vou usar pra colar aqui em cima Né Fazer aqui umas 2, 3 camadas pra ficar fofinho Depois colar a lixa em cima Tá bom Pra poder Tá fazendo aqui o lixamento Bom, eu vou riscar aqui assim, ó Agora eu venho aqui com a tesoura O bom mesmo é uma Uma espuma Se você tiver espuma aí É um pedaço de EVA Ainda é melhor ainda Por que isso aqui? Como eu falei, né É pra poder ficar Ele fofinho, né Quando você coloca pra lixar a sua garrafa Não tá quebrando o copo, né Ele trinca E quebra o copo Eu vou marcar aqui mais uma Pronto Cortei aqui, ó Quatro Quatro pedacinhos aqui, ó Tá Aí eu vou usar aqui a cola tech bond Pra poder colar aqui, ó Um no outro aqui Tem que ser rápido Porque a cola absorva aqui O carpete Ó, vai colando, ó Deixa eu ver se 3 tá bom É, acho que 3 já tá bom E 4 vai ficar muito Vai ficar muito Eu acho que 3 já dá Vou testar aqui com esses 3 aqui Pra ver como é que vai ficar Aí eu vou colocar aqui agora Colocar um pouco de tecnologia aqui E vou colar aqui em cima O carpete E o carpete Ela absorve muito a cola, né Mas se você tiver EVA Que nem eu falei Né Aí vai ficar melhor ainda Bom, eu tenho um pedacinho aqui De lixa 100, ó É uma lixa pra ferro, tá Aliás, essa aqui é a lixa d'água Isso aqui é a lixa d'água, ok Você pode usar a lixa d'água E a lixa pra ferro Isso aqui é a lixa número 100 Aí eu vou usar ela aqui, ó Já tinha usado ela Aí eu vou aqui Reaproveitar ela aqui, ó Pra não perder, tá Colocar a cola aqui nela, ó Por que eu vou fazer isso aqui? Porque eu lixo tudo na mão, né Tudo manual Eu vou fazer isso aqui Porque teve uma pessoa Que comentou no meu vídeo Né E ela falou que eu tava Enganando as pessoas, hein Com esse Com essa achadura aqui caseira Que eu fiz, hein É isso que eu tava Enganando as pessoas Então eu resolvi fazer aqui, ó Né Fazendo aqui essa base Deixar bem macio, ó Pra não quebrar o copo Vamos cortar aqui Ó, pessoal Vou usar aqui Uma máscara aqui, ó Uma camisa Aí eu vou usar o óculos, ó Beleza? Preta atenção aí Vamos ver aqui Se vai funcionar, né Vamos segurar aqui Pra ver Pra se enrolar aqui, né Tchau, tchau Tchau, tchau Bom, pessoal Se você colocar o EVA Como eu falei a você Tá bem melhor Ó, e tô lixando aqui, ó Já as bordinhas aqui, ó Você vai molhando aqui, ó Sempre molhando Porque o vidro Tanto na mão Como ali Esquenta muito E quando esquenta muito o vidro É por isso que ele trinca E quebra Tá certo? E esquentou demais o vidro Ele quebra Ok Então aqui é o seguinte Eu vou lixando aqui, ó Com a lixa Só assim, ó Tá vendo aqui, ó Só nas quinazinhas aqui, ó Só nas quinas Tanto fora Como dentro Você vai tá lixando Só assim, ó Tá bom? Desse jeito, ó Vai passando aqui Vai tirando um corte Do copo Olha aqui, pessoal Copo aqui, ó Lixado já, ó Beleza? Já tá com água aí, ó Higienizado Tá bom? Tem que higienizar bem Com sabão aí Em pedra Ou detergente Tá bom? Higienizar bem Pra poder utilizar o seu copo Beleza? Olha, ó Copo, ó Lindo Fala, rapaziada Beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim Meu nome é Marcelo Pra quem não me conhece Fala aqui de Marcelo Lagoas Para o mundo, beleza? E no vídeo de hoje Vou ensinar você Como você fazer uma maquinazinha caseira Pra você cortar a garrafa de vidro aí E aí ter aí um bom resultado Fazer pra Ou tá usando pra você mesmo aí Dá de presente Ou até mesmo tá vendendo E o vídeo de hoje Uma inovação aqui Fazer um risco aí Pra cortar a garrafa de vidro Através do choque térmico Tá bom? Uma coisa diferente aí Que aqui no canal Eu não fiz já ainda E o material é esse aqui, ó Vou usar aqui um disco de corte, ó Isso aqui é um disco de Você usa em maquita Que é um disco aqui Que ele não tava mais sendo utilizado Né? Ele tá um disco aqui Que tava aí O rapaz Pediu o rapaz aqui Ele me deu Né? Ele não usava mais E vou aqui fazer uma maquinazinha Caseira Pra arriscar a garrafa E cortar a garrafa Através do choque térmico Tá certo? Se você gostou do vídeo Acompanha aí Não percam Passo a passo Vai ficar incrível aqui E o material que eu vou usar aqui, pessoal Eu vou usar aqui, ó Algumas ripas aqui de pallet Eu tenho aqui em casa Algumas sobras, ó De pallet Isso aqui também, ó E o material que eu vou usar aqui Bom, pessoal Eu vou usar aqui Essa garrafa aqui, ó Uma garrafa de vinho Tá? Um bitola aqui, ó Os copos O normal do copo Ele tem em média Dois centímetros Tá? Mas eu vou fazer aqui De um jeito que eu Consegui adaptar Pra depois Né? Eu tá cortando um copo Ou com doze Né? Ou abaixo de doze Né? Porque o copo com mais de doze Que é um copo muito longo Tá? Então eu posso cortar ele Com doze Ou dez Né? Sei lá Oito Depende daquilo Como eu quero cortar um copo Tá? Então eu vou usar aqui, ó Como bitola Com essa garrafa aqui Aqui eu não terminei ainda, tá? Então eu vou, ó Eu vou medir aqui Eu quero com doze aqui, ó Então já tá aqui, ó Tá no doze aqui Certinho Tá bom? Eu vou marcar aqui Só pra mim Não perder aqui O tamanho que eu quero aqui, ó Certo? Pronto Aqui tem meus doze Agora que eu posso Apregar minha madeira aqui, ó Tá? Então pessoal Já preguei aqui, ó Tá certo? Então ficou aqui assim, ó Usei aqui três preguinhos mesmo Apreguei Não precisei parafusar Pra ficar mais Mais simples aqui Mais fácil Tá bom? Ficou assim Agora aqui, ó Eu vou ter aqui, ó Certinho Certinho aqui Os doze, ó Tá com doze centímetros Aqui certinho, ó Deixa eu ver aqui Você conseguir ver na câmera aí, ó Ó Tá com doze aí, ó Certinho, tá? Agora eu vou fazer aqui Outro procedimento Né? Pra dar continuidade Aqui no nosso projeto Bom, então aqui, ó Nosso aqui, ó Material aqui, ó Principal É aqui o nosso disco Aqui de corte, né? Lamaquita aí Ou serra mármore Tá? A gente vai fazer um furozinho Aqui no daqui, ó Vou posicionar ele Bem aqui assim Certinho aqui, ó Com a madeira aqui embaixo, ó Vai ficar assim, ó Tá certo? Aí eu vou marcar aqui Ele aqui Dar uma marcaçãozinha aqui Com o lápis, ó Só pra mim ter uma base aqui Onde é que eu vou furar aqui Mais ou menos Pronto, ó Vou furar bem aqui, ó Só um furo só Vai ser suficiente Aqui é uma forma que eu vou poder Administrar aqui Né? O tamanho da garrafa A largura da garrafa, na verdade, hein? Eu vou poder administrar A largura da garrafa Porque essa garrafa aqui Ela tem, ó Esse diâmetro Mas eu quero Posso querer cortar uma mais larga do que ela? Entendeu? Então eu vou poder ajustar aqui O meu disco Tá certo? Isso aqui é uma broca pra furar Metal Bom pessoal, já furei aqui, ó O furozinho aqui no disco Agora eu vou marcar aqui Como eu centralizei ele aqui, ó Certinho aqui, ó Bem aqui no meio da madeira aqui Certinho Eu vou riscar aqui com o lápis Uma cançãozinha aqui Bem no meio aqui Ó Bem no meio aqui assim, ó No centro da madeira Vou fazer um furo aqui, ó Na madeira E vou parafusar ela aqui, ó Certinho Vocês vão entender pra que Eu tô fazendo assim esse projeto Bom pessoal, é aqui Eu vou parafusando aqui, ó Eu tô aqui parafusando já Parafusando aqui Aqui eu consigo fazer Essa manobra aqui, ó Beleza? Bom pessoal, aqui eu toquei o parafuso Tinha esse parafuso aqui Era mais fino Aí troquei por um mais grossinho do que ele, ó Aí não precisa eu botar um parafuso aqui embaixo Porque é que eu vou folgar, ó Aqui já tá folgado, ó Folguei Aí eu vou botar na altura que eu quero Aqui eu venho, eu vou só apertar aqui, ó Ele pega aqui um bom aperto, ó Um bom acolcho, ó Então ele não vai se mover aqui, ó Beleza? Aí não é preciso fazer A travazinha de baixo Que eu ia colocar assim, ó Um parafusinho aqui assim Para poder, ó Ela fixar aqui no dente Só isso aqui, ó Ia ser bem assim aqui no dente, ó Mas não é mais preciso Agora aqui eu vou usar um prego, ó Para servir de apoio para minha garrafa de vidro aqui, ó Certo? Eu fixei aqui, ó Um prego aqui nessa parte Coloquei um prego aqui, ó Para poder ficar aqui fixo, ó Tá? Para não me empalhar na hora que eu for trabalhar aqui com a minha garrafa Então eu vou botar ela aqui, ó E vou Colocar um prego aqui assim Só para A garrafa ficar apoiada e não ficar correndo Então aqui, ó Aqui já está bom aqui Não pode apertar muito o prego Tá? Para não vir, está danificando a sua garrafa Não vai riscar a garrafa E vai ficar um copo Um copo feio, né? Vou só Nem pouquinho mesmo Só para poder fixar aqui Se apertou aqui, você puxa um pouquinho o prego aqui E eu pego, ó Puxa ele um pouco para cá Com a mão mesmo você consegue puxar ele E não fica difícil você puxar, não Aí aqui agora Agora chegou a hora, viu? Ó Vou abaixar aqui Deixa eu folgar aqui, ó Ficou bem apertadozinho aqui Aí aqui eu vou Encoxar ele na garrafa E vou apertar aqui, ó Tá bem fixo ali, bem preso Bom, botei aqui a câmera na posição boa Que vocês consigam ver Eu vou pressionar aqui, ó Segurar aqui no disco, ó Tá certo? Para que quando eu rodar aqui a minha garrafa Ela não fique rodando em vão E não venha estar fazendo risco Você tem que pressionar Então, ó Eu vou Com a mão, vou segurar aqui Só segurar aqui, ó Encoxar aqui a garrafa aqui Tá? Encoxar nessa parte aqui, ó Tem que encoxar bem aqui a garrafa E você pode rodar Ou para lá Ou para cá Então eu vou rodar ela para cá Tá? No sentido contrário Ó A banda de encostar bem ali, ó Para que ela não fique trouxa O risco tem que ficar o mais reto possível Para que na hora do choque térmico Não venha estar, né Cortando troncha a sua garrafa E você tenha um trabalho a mais Para poder estar lixando o seu copo Beleza? Então eu vou aqui mostrar para vocês agora Como ficou perfeito esse risco Tá certo? Ó Veja bem que está bem aí, ó Centralizado Tá certo? Então aqui, ó Ficou certinho aqui a garrafa O corte, ó Vai sair certinho aqui nos 12, ó Ó Você pode ver como é que com 12, ó Vai ficar um copo legal Com 12 centímetros de altura, ó Bem bacana E o melhor Ó Veja que a minha unha Ela entra aqui, ó No risco, ó Ó Ó Então aqui para o corte aí Mais perfeito possível É bem melhor Quanto mais você passar Mais vai aprofundar aqui A garrafa, né O vidro E vai sair um corte bem melhor Agora vamos para a segunda etapa, né Que é a fala do choque térmico Beleza? Pessoal, eu entrei aqui em casa Porque lá fora está ventando muito Aí eu vou usar aqui uma vela, ó Para estar aí fazendo aqui O choque térmico E lá fora não tem como Porque é muito vento Aí não dá Tá? Mas a garrafa está aqui, ó Beleza? Do mesmo jeito aí, ó Eu vou passar aqui cerca de Um minuto e meio Mais ou menos Porque ficou bem fundo aqui, ó Está bem profundo Então vai ser mais rápido aqui Eu vou passar aqui Pessoal, passou já aqui cerca de um minuto e meio Praticamente aqui, ó Tá? É um trabalho de artesanato, tá? Tem que ter paciência Então agora eu vou fazer aqui, ó Ele já instalou aqui Deu um estalozinho Ó Estalou mais um pouquinho, ó Ó Ó Vamos para vocês ouvirem aí, ó Beleza? Ela instalou bem aqui Agora eu vou com uma bufinha molhada, ó Vou apoiar ela aqui Porque ela vai cair Se eu cortar assim, ela vai cair Vou passar aqui, ó Ó Em cima do risco Só não passei aqui a navela no fogo, ó Espero que ela corte certinho, né? Não tenha nenhum atrincamento aqui Que venha a perjudicar Pronto, passei aqui Agora é a hora da verdade Vamos ver, ó Sensacional, pessoal Então, vamos lá Como é que eu posso fazer aqui Para cortar o copo com menos de 12 centímetros? Tem mais uma garrafa aqui, ó Vou dar aqui um exemplo Aí eu vou folgar aqui Vamos ver se já está aqui na altura aqui, ó Vou folgar um pouquinho aqui Essa garrafa E Vou usar aqui, ó Umas madeirinhas para ter apoio Aqui ele está com 12 Mas eu quero cortar com menos De 12 Tá certo? Então eu vou colocar aqui Umas madeirinhas assim Para sair de apoio, ó Se pega aqui Eu vou botar ele mais para cá Mais para trás aqui, ó Vou encostar aqui E vou apagar ele aqui, ó Aqui eu consigo diminuir Deixa eu ver aqui 4 centímetros aqui, ó 4 Tá? Então com 12 Vai ser um copo com 8 Então o que eu vou fazer? Eu vou só encostar ela ali novamente Né? Vou folgar aqui um pouquinho Aqui o prego, ó E vou encostar a madeirinha aqui Tá certo? E aí eu consigo fazer O risco, ó De um corte Um copo pequeno Com 8 centímetros De comprimento Tá? Fica um copinho pequeno Então eu posso tirar uma madeirinha aqui E cortar ele com Com 10 Em vez de 12 Tá bom? E aí por diante Mesmo procedimento Eu vou rodar aqui Né? Vou apertar Vou rodar E vou fazer o choque térmico lá Né? E cortar E aí pessoal Curtiu aqui o vídeo de hoje O vídeo de hoje Eu não vou lixar aqui o copo Tá certo? Porque eu já fiz vários vídeos aqui no canal Tem vários vídeos como cortar garrafas de vidro Várias formas diferentes E essa foi uma forma nova, né? Aqui no canal Então, ó Tem aqui, ó Copinhos aqui já, ó Que eu fiz em outro vídeo aqui meu, ó Vocês podem ver aqui o lixamento, ó Você pode estar usando Lixa para lixar Ferro Lixa para ferro Tá certo? Ou lixa d'água Né? Numeração 120 E numeração 80 Começa com o número 80 Para acabar melhor A parte do copo Depois você vem com a lixa 120 Só para fazer o acabamento Beleza? Tem aqui também, ó Mais um copinho aqui assim, ó Meio miudinho, ó Esse aqui eu fiz para Para estar usando para Comer com doce, ó Tá certo? Ou doce ou sorvete Tá bom? Tem mais um aqui, ó E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri